Música Fala galera da Joinville Games, aqui é quem fala o Jean e é isso mesmo que você leu no título O Pokémon lançou um jogo que vai te ajudar a dormir É isso aí, chama Pokémon Sleep E assim, não é bem um jogo em si, em tese é Mas ele é um aplicativo que vai ajudar você a dormir melhor Porque vai ser o que? Vai ser um aplicativo que você vai interagir quando você vai dormir, quando você acorda E você pode interagir enquanto você está acordado também E que você vai basicamente colocar ali os dados de como você está dormindo Quantas horas você dormiu, se você dormiu na claridade, esse tipo de coisa O aplicativo vai conseguir perceber tudo isso E ele vai te recompensando com novos estilos de dormida de Pokémon Que são Pokémons dormindo dias diferentes com animaçõezinhas, tal, que você pode ver e tal Como se fosse uma própria Pokédex de Pokémons dormindo E cada estilo de dormida você vai ter que dormir de um jeito, com o celular De um jeito pra você ir coletando mais desses Pokémons E quanto mais você dormir, quanto melhor você dormir Você vai ter recompensas melhores Então é um jogo assim que vai... é... é... cara, é uma loucura É uma loucura completa Mas, assim, eu vou confessar que eu estou muito curioso pra testar isso aí Eu estou louco pra ver quando que ele sai É... e... pra testar Porque, cara, é assim... é muito diferente, tá? É muito diferente É... porque... sei lá, eu nunca vi nada parecido com isso Eu sei que existem vários aplicativos que ajudam a galera que tem problema de sono e tal Até a galera que tem aqueles smartwatches, né? Tem bastante coisa, assim, relacionado ao relógio Que ele mede o seu ritmo cardíaco, essas coisas, né? Sei que tem bastante coisa Sei que hoje em dia é um problema bem sério, né? A galera que tem problema de... de... de dormir, realmente É uma coisa bem complicada Então, assim, acho muito legal essa iniciativa Mas é muito estranho por ser do Pokémon, sabe? É uma parágrafia bizarra É... é... mas extremamente curiosa E, assim, eu estou... eu estou ansioso Estou ansioso pra testar Pra ver como é que funciona E também achei a... olha os pokémonzinhos que eles fizeram dormindo Cara, que coisa bonitinha, cara Os pokémons já são bonitinhos, né? Mas ainda eles fizeram eles dormindo em várias posições diferentes De jeitos diferentes, com nomes diferentes Cara, é muito bonitinho E só por esses... ver esses pokémonzinhos aí Dormindo de jeitos diferentes Eu já quero usar esse aplicativo Só pra ver todas essas... é... esses desenhos E essas mini animações que eles criaram pra esse aplicativo Cara, assim, ó... espetacular Bizarro E... pokémon É tudo isso que eu tenho pra falar Então é isso aí, galera Quero saber de vocês agora O que você achou disso? Você usa algum aplicativo? Alguma coisa pra te ajudar a dormir melhor? Deixa aí nos comentários Quero saber a sua opinião E também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então era isso Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Quem é este pokémon?